Oi! Cara de bom! Tô aqui com a Mari Maria. Ai, ela tá bonita, eu tô maravilhosa. Prazer, Maria, te conhecer, tudo bom? Cara, é uma honra aqui te conhecer. Só que não, a gente é amiga por trás das câmeras. É verdade, não é tudo mentira e falsidade. Não, não é até ser, né, amiga, mas não é. Não é nesse caso. Os que você pensa, vão achar que todas as palavras que eu fiz até agora é tudo mentira. Não, gente, não aconteceu ainda. Até hoje. Ai, eu tô piorando. Eu peguei, tipo assim, a pessoa mais top das galáxias da maquiagem desse YouTube, que é a Mari. E falei assim, Mari, eu vou te desafiar na maquiagem porque eu maquiei melhor. Nossa, você viu que burra. Tá vendo, minha filha? A pessoa pegou e ó, pau na cara da outra. É porque a ideia dessa série é você pegar alguém que seja especialista em alguma coisa, tipo, a Mari é especialista em maquiagem, e eu tentar ser melhor que a pessoa. E eu tô fadada por acaso toda a vida, mas tudo bem. Então, vocês vão dizer quem ganhou aqui embaixo, ó, aqui nos comentários. Então, a gente vai fazer uma maquiagem em 15 minutos, no escuro e sem espelho. Até porque não adianta ter espelho porque tá no escuro, né? Mas tudo bem. Vai se maquiar? Inclusive, cor das cílias? Não, os cílias? Não. Ah, para de arregar, já tá arregando. Meu Deus, eu tô com muito medo. Ok, você tá muito doida, filha. Deixa eu já deixar minha palheta aberta, que eu não sei se eu nem vou conseguir abrir. A gente não vai nem enxergar a palheta. É. Então, preparada para apagar a luz? Aqui já tá apagando os trens. Aí, eu vou apagar isso. Acho que não dá para ver nada, né? Na câmera. Deixa eu ver. Meu Deus, dá para ver? Não. Só entrar naquela planta lá, não tem problema. No final, a gente vai ver quem fez a melhor maquiagem. Com certeza vai ser eu, porque o canal é meu. Quem decide o zero sou eu. Ai, coitada. Ou seja, me ferrei. Coloca a crotagem regressiva aí. Quanto tempo? Preparada? Iniciar? Apontar? Já. Ai meu Deus. Será que se eu aumentar a exposição do vídeo, eu consigo mostrar alguma coisa? Vai, tenta aumentar lá. Tenta ficar muito. Tá dando? Tá, aham. Mas eu dou fantasma, mas tá dando. Contorninho. Só que não. Contorninho ainda para fazer com o que? Contorninho de creme. Porque eu sou muito clássica. Meus pêsames. Meus pêsames para você. Errou. Porque é o primeiro que eu achei aqui. Primeiro que eu sabia onde eu tinha colocado. Não, não, não. Olha, eu tô diminuindo a papada, gente. Olha que maravilhosa. Tá maravilhosa. Embaixo da boca aumenta. Vem agora, o batom. Não sei onde tem batom aqui. Passando o batom para o iluminador. Ok, eu tô toda bronzeada. Agora eu vou passar o blush para dar saúde. Eu vou para o iluminador. Na verdade, nem pensar no escuro, porque a gente não tem espelho, então... É. Né? Então... Mas no escuro dificulta mais, né? Porque a gente não vê. Exatamente. A gente não vê nem necessariamente o que a gente tá pegando aqui. Exatamente. Não consegue passar nem a colinha nos cílios direito. Eu acho que é isso. Eu vou passar o iluminador, porque a Mari passou e eu tenho que passar. Quanto tempo falta? Olha, eu já acabei o mundo, tá? Falta sete minutos. Cara, a gente é muito, muito top. Eu falei que em cinco minutos a gente conseguiu. Você já acabou a sua maquiagem? Não. Nossa, que ridícula você. Mari, passa o delineador aí. Não quero nem saber. Mas eu... Ai, não. O delineador não é a proposta de verdade. Vai, o delineador. Vai, o delineador. Não, gente. Vou dificultar. Delineador. Não. Eu já acabei. Eu ganhei já. Mari, passa o iluminador. Delineador. Tudo dor. Tá bom. Vou passar mais o iluminador aqui, ó. Não, o delineador. Tem que ter um delineado, gente. Eu vou passar o delineador. Blush? Eu não passei o blush. Me empresta um blush aí, amiga. Tem que passar só você passar o delineador. Eu vou passar o delineador. Isso aqui não é blush. Ah, é blush. Eu vou passar o delineador. Eu quero ver você gerar esse delineador. Não sou bem doida. Ai, Mari. Gente, eu já ganhei ponto só pra ter coragem de passar o delineador. É, eu também acho. Ela ganhou esse ponto aí porque isso eu não tenho. Eu não sou dessas. Não, porque depois não sai. Acabou. Você trouxe demaquilante? Não. Então, amiga. Você trouxe? Você não tem, não? Não. Você não tem, não? Não tem, não. Tem, não? Não. Ai, ferrou. Máscara de cílios. Essa aqui é top, hein? Nossa, arrasei. Arrasei, gente. Bota em mim. É só descartar 04229922. Que vocês vão botar em mim, entendeu? Porque aqui... Eu não sei que cor de batom eu tô passando. Eu sou muito mais rápida. Que eu tô sentindo que a minha maquiagem tá lá de zero, entendeu? Nossa. Nossa. Eu caguei... Caguei a maquiagem agora com o batom. Meu Deus. É buca Kardashian, tá entendendo? É Kardashian, gente. Ó, relevem. Ó, eu acho que vou passar um pouquinho mais de base. Eu tô sentindo que eu não escondi nada também, sabe? Eu acho que tem que usar pela qualidade da maquiagem e o esforço também. Não é só aparência. Porque a Mari, ela passou meia dúzia, fez maquiagem e nada, entendeu? Tá maquiagem. E aí é fácil, né, gente? É tranquilo. Fazer uma maquiagem e nada, né? É. Pode passar uma sombra, cola os cílios e... Ai, tô maravilhosa. Não é assim a ideia não, hein, gente? Não. Tipo, a Kim. A Kim, simplesmente, ela taca o reboco na cara e não quer. E quer manipular todos vocês pra vocês votarem nela. Votem em mim. Real, entendeu? Cesta básica é pra todo mundo. Vamos dar show. Acabou. Acabei a minha maquiagem. Acabou? Então pronto. Acabei. Vamos acender a luz. A filha da mãe fala que meus cílios estão na minha sobrancinha. Nossa senhora, eu gosto muito. Eu tenho cílios. Tira a mão. Tira a mão. Para de manipular. Deixa eu ver. Os cílios, acho que você falou mais perto. Perto. Não, tá bem. Pé na sobrancinha. Ele dá um dedo aqui. Que tal, gente? Eu acho que tá claro que eu ganhei. Porque eu tive má esperagem. Porque a Kim... Ela não usou maquiagem nenhuma. Você tá vendo, né? Que sacanagem. Essa grudou os cílios postiços e tá falando que fez uma maquiagem. Aqui é a minha boca. É porque você passou batom vermelho. Eu passei batom vermelho. Cara, eu jurei que eu tava passando nude. Mentira. A Kim tá com dente sujo. Fala mentira. Arrasou. Quem tá melhor? Quem tá melhor? Não, eu acho que a Kim ganhou porque ela... Ela... Eu me joguei. É, eu ganhei. Ela realmente fez uma maquiagem. Eu... O que vocês acham, gente? Diga aí no comentário. Lembrando que a Mari roubou. Claramente roubou. Eu vi ela olhando no espelho. Mentira! Principalmente na hora de colar os cílios, cara. Ela tava olhando no espelho. Mentira, Kim. Eu vi. Mentira. Eu vi. Mentira. Gente, botem em mim. Escreve aqui. Mari Maria. Melhor make. Arrasou. Muito chateada, cara. Eu pago pra vocês depois. Eu... Ó. Eu votaria em mim? Por quê? Eu também votaria em mim. Que sou eu. Porque meus cílios não tá com essa aba aqui, ó. Começa por aí. O meu não tá colado direitinho. Mas eu tá... Olha aqui. Tá com uma aba. Tá com uma aba bem aqui, ó. Ai, que mentira. Isso é um absurdo. E você? Por que que você criticaria a minha maquiagem? Agora é sério. Porque você só tem base de um lado da cara. O outro lado não tem. Porque a sua boca só tá com tipo assim, um negocinho de batom e fim. O seu cílios tá grudado a 300 metros de distância do seu cílios naturais. Aham. E a sua sobrancelha não foi feita. Tá. Não tem nada na sobrancelha dela. Eu coloquei sim, ó. Pó. Não. Não tem nada na sobrancelha dela. Eu tô vendo aqui do peito, ó. Nada? Nada. Não, mas eu gostei da sombra. Eu gostei da sombra dela. Falando em maquiagem boa, tem um vídeo que a Maria já postou há um tempo no canal dela. Que é ela fazendo uma maquiagem maravilhosa em mim. Que eu fiquei deusa. Eu não fiquei, tipo, estranho. Então eu vou lá no canal dela e assisto. Vocês procuram dar um Google aí. Procure a maquiagem que eu falo com a Maria Maria. Isso mesmo. Arrasa. Não usem esse tutorial de maquiagem. Use o tutorial melhor, tá bom? Isso mesmo, amigos. Um beijo. Arrasa. Um beijo. Tchau. Tchau.